Música Não sei porquê, insisto tanto em te querer Se você sempre faz de mim o que bem quer Se ao teu lado seita um pouco de você É pelos outros que eu sei quem você é Eu sei de tudo, com quem andas, aonde vais Mas eu desfaço meu ciúme, mesmo assim Pois aprendi que o meu silêncio vale mais E desse jeito eu vou trazer você pra mim E com o prêmio eu recebo teu abraço Subornando o meu desejo tão antigo E fecho os olhos para todos os seus passos Me enganando Só assim somos amigos Por quantas vezes me dá raiva de querer E concordar com tudo que você faz Já fiz de tudo Já tenta te esquecer Falta a coragem pra dizer Que nunca mais Nós somos cores Nós dois somos culpados No mesmo instante que teu corpo toca o meu Já não existe Nenhum certo nem o errado Só o amor que por engano aconteceu E é só assim Que eu perdoo os teus deslizes E é assim O nosso jeito de viver Em outros trances Tu resolve tu as frizes Em outras bocas Não consigo te esquecer Não consigo te esquecer Não consigo te esquecer Não consigo te esquecer E é波ado Obrigado.